Bom, e nós já estamos posicionados aqui para fazer a adequação dos vídeos do canal, né? Então vamos aqui em gerenciar vídeos, não é fácil fazer o que eu vou fazer aqui agora, infelizmente nós temos que seguir as determinações do YouTube para tentar aprovar a nossa próxima monetização. Vamos apagar alguns vídeos aqui, vamos para os vídeos problemáticos, como vocês podem ver, está uma lista de vídeos que infelizmente eu vou apagar, mas eu vou jogar num outro endereço. O primeiro vídeo que a gente vai apagar é esse, Cachorros, uma traição. Então, esse vídeo foi postado no dia 16 de julho de 2006 e ele tem aqui 14 mil visualizações. É um vídeo, inclusive, que está com uma qualidade técnica um pouco duvidosa, mas você vai ver esse vídeo em TV História. Gente, isso aqui é da época que a internet era KBPS velocidade. Excluir para sempre. O próximo vídeo que vamos ver... Clodovil ficou bom pra... Caralho, mano. Então, a gente faz o quê? A gente exclui para sempre. Esse vídeo você também poderá vê-lo em TV História. Vou colocar o link na descrição. Ah, agora começou. Esse vídeo eu postei no dia 24 de julho de 2006. Tem 620 curtidas. 34 descurtidas. Temos 140 comentários. Apagar esse vídeo com essas informações aqui. Vamos ver um pouco dos comentários. Vim pelo Crack It Up. Toda babada. Foi polêmico isso na época. Preciso de autossuficiência. Clá, Cláuzinha. Não entendo também porque tanta crítica e preconceito. Uma mulher madura que descobriu o orgasmo sozinha. Uma mulher segura e madura. Crack It Up. Olha, coisa de 5 anos. Tanta gente que achou esse vídeo através de outras matérias. Outros comentários, né? Cara, eu vou ter que apagar. Jovem Nerd. Crack It Up. Comentários de 5 anos. É engraçado porque esse vídeo ele bombou numa certa época. Depois parou. Depois ele voltou. Essa véia louca. Desse vídeo aqui. Polêmico. Que a gente vai ver um trechinho. E simplesmente, gente. Quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Com 118.501 visualizações, infelizmente também vai para o saco. Mas o novo endereço do vídeo vai estar aí. Está nos comentários. Você pode acessar lá. E você, que em algum momento comentou esse vídeo, pode comentar lá de novo, né? Vamos comentar. Mas se a gente quer adequar as novas políticas. Aliás, fica aí uma dica. Poderia esses vídeos que foram publicados antes de qualquer nova política. Nenhuma possibilidade de monetização. Não monetiza o vídeo. Não monetiza o vídeo. Mas não faz perder a informação, né? Ai. Excluiu para sempre. Pá! Que parada. Olha, vocês podem ver aqui, ó. Está tudo verdinho. Restrições. Nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Esse vídeo é muito famoso. Esse vídeo tem até uma história engraçada. Esse vídeo aqui eu me surpreendi quando eu estava na faculdade. E aí o professor foi passar alguma matéria sobre audiência. Sobre BOP. E para minha surpresa, era esse vídeo que ele exibiu. Era esse vídeo, cara. Esse vídeo que eu publiquei no dia 6 de abril de 2007. Também dos VHS que eu gravei. E esse vídeo... Acho que foi exibido em 90... Ainda na década de 90, gente. 95, talvez. 97. Não sei direito. 74 mil visualizações. 117 comentários. 212 curtidas. 25 descurtidas. Vamos dar uma passadinha nos comentários. Primeiro, mais recentes. Apelando até que um jornal sofreu um apagão para satisfazer o político de estimação. Parabéns, SBT. Esse dia, quem deu a vitória ao SBT foi o cantor Daniel. Pois nessa época, ele havia perdido recentemente o cantor João Paulo. E o público estava na expectativa de ver como ele estava. SBT sempre teve os melhores programas do auditório. Que época, SBT e o Gugu batiam forte na Globo e no Faustão. Nos anos 90 aos 2000, nós seguimos a audiência do Gugu batendo no Faustão. Ficou boa essa vinheta provocando. Pobre Globo. O ABC é muito melhor que o SBT. Nessa época, a Globo televisionava jogos aos sábados. Por causa dessas derrotas que no início dos anos 2000, trocou o sábado pelos domingos. Ponto pra você, Mr. Alexandre Luna. Qual é o locutor do SBT? Eu respondi? Ah, é. Aqui em São Paulo é o BenTV. Naquela época era massa ver os programas. Domingo Legal e o Domingão no Faustão. A disputa pela audiência era realmente acirrada. E cada um vinha com uma novidade para ganhar do outro. Até o dia que o Gugu fez aquela entrevista fake com o pessoal do PCC. Realmente. Isso que os programas do auditório ainda eram feitos no Teatro Silvio Santos no Carandiru. Em fevereiro de 98, todas as produções passaram a se concentrar no CDT. Tá certo? Muitas informações de teor com cultura. O SBT é sem dúvida a melhor emissora para criar vinhetas. Eu respondi. Inclusive muita gente que estava lá no SBT foi para a Record. Amo o SBT. O que passava na Globo antes do Domingo no Faustão? Ou teve resposta aqui? Acho que teve resposta, hein? Era o Temperatura Máxima. Muita gente colaborando aqui nesse vídeo. Eita! 13 anos. Vamos ver o vídeo então? Então vamos ver o vídeo. O Domingo Especial bateu forte na Globo. O Ibope apontou a vitória do SBT. Das 4 às 4 e meia, o SBT venceu 25 a 16. O SBT ganhou da Globo de ponta a ponta. E o nocaute aconteceu às 5 e 20, quando o Gugu derrubou o Faustão, batendo de 31 a 13. Aguardem o Domingo Especial número 2. Excluir para sempre. É tão difícil conseguir as visualizações e é tão fácil perdê-las. Outro vídeo estimado aqui. Os melhores momentos dos bastidores do programa Casos de Família. Esse aqui eu ainda estava trabalhando lá. Nenhum problema de direitos autorais. Eu consigo correr 30 minutos. Em 30 minutos você corre quanto, Fran? Eu acho que é meia hora, né? Nós somos de sete irmãos. Sei. Sempre foram os irmãos mesmo, viu? Sempre foram vocês que cuidaram. É. Tá. É aquele ditado de mãe, né? Eu já fiz minha parte, agora vocês se viram. Eu fui doméstica, eu digo de limpeza, só de olhar, eu sei dizer onde tá suja, onde tá limpa. Tá. Hoje é que eu larguei, eu quero viver minha vida. Uhum. A minha vida inteira eu fui doméstica de bacana. Entendeu? De olhar eu sei onde que tá sujeira. Sim. Sabe? Mas só olha, limpar que é bom. Eu não faço nada, não quero fazer, tô cansada. Faz, se vira. Quer comer? Já limpou o que tinha que limpar. Quer comer? Faça. Né? Antes de excluir esse vídeo, eu quero lembrar você. Inscreva-se no canal, dá o curtida, dá o joinho, comente o que você achou. Você está vendo eu reagindo à exclusão de vídeos. Olha, eu ainda nem somei quantas visualizações eu tô perdendo aqui. Mas temos que seguir as regras, né? Então tô excluindo para sempre. Ai. Excluí. Ah, não! Tem mais um vídeo. Eu tenho que deletar mais um vídeo. Essa aqui é a estreia do novo programa Silvio Santos em 2008, mas eu publiquei agora, 9 de setembro de 2020. Já tem 15.594 visualizações, 279 curtidas, 9 descurtidas, 67 comentários. E auditório, hoje tem aviõezinhos no programa do Silvio Santos. Hoje tem quem quer dinheiro. Hoje tem o programa do Gogo. Daqui a pouco, depois do sorteio da telecena, vai continuar o Silvio Santos do auditório. Excluir para sempre. Excluir para sempre. Ah, vamos excluir, vamos excluir, vamos excluir. Excluiu. Foi. Eu espero que você tenha gostado do canal. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. Foram momentos dolorosos. Momentos que eu deletei milhares de visualizações do canal. E vamos ver se na próxima tentativa a gente consegue a tão sonhada monetização do canal. Lembre-se, inscreva-se, curta, comente. Isso me ajuda demais, tá bom? Muito obrigado, tchau.